O Hotel Royal Mansur Marrakesh e sua suíte real de 1.800 metros quadrados, carioca no mundo. Você que está vendo esse vídeo no YouTube Corte do Casimito, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo. Dá uma moral pro Jaime, cara, porque ele produz esse conteúdo, o trabalho dele, porra, é o trabalho dele. Por favor, entra no vídeo dele, deixa um like, se inscreve no canal dele. Ele precisa de números no vídeo pra continuar fazendo o que ele faz e ele faz com essa maestria maravilhosa. Dá essa força. Vai! Eu estou em Marrakesh, no Marrocos, e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um dos hotéis mais espetaculares do mundo. O Royal Mansur, que pertence ao rei do Marrocos. Rei do Marrocos, tá? O rei do Marrocos. O clone, doidão. Cara, tem essa pegada do clone, tá? Ó, ó a música. E assim começa a experiência no Royal Mansur. Eles buscam todos os hóspedes do aeroporto com esse Bentley. Pô, e a TV no carro já? Já é a... Pô, tá de sacanagem, né? Tu já é abraçado por uma televisão no carro, pô. E o motorista, mas de lúbrio o caralho, hein? Caralho, é bonito esse Bentley, hein? Bonito o carro, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue au Royal Mansur. Merci beaucoup. Merci. A vida de être ici. Merci à vous. Sejam bem-vindos au Royal... Pô, você é honesto, tá? É... Não sabia que a língua do Marrocos era o francês, não, mas vivendo e aprendendo. É o Royal Mansur, o melhor hotel do Marrocos e considerado também o melhor hotel de toda a África. Esse é o coração do Royal Mansur, o lobby do hotel, que foi todo concebido com... Forte, tá? Com o conceito de riad, que é uma casa... Riad Mares. ... tradicional marroquina é muito comum na antiga Medina. Todos os riads têm esse pátio central aberto, ao ar livre, nas laterais, corredores com saletas. No segundo andar ficam os quartos e no terceiro andar de um riad tem sempre um terraço. E o hotel é exatamente isso. Aqui já se depara com o primeiro riad, com esse pátio. Pô, é bonito pra caralho, tá? Casimiro, por coincidência estive aí nessa manhã. A fonte d'água tá presente em todo o hotel, vocês vão ver aqui, nos jardins. A água é muito importante na cultura marroquina porque ela traz paz, ela traz tranquilidade e também porque ela é utilizada cinco vezes ao dia para a ablução, que é um ritual da religião muçulmana. Pra quê? Esse é o lobby do hotel, que é deslumbrante, com uma cúpula toda pintada à mão, um lustre de cristal bacará aqui numa mesa. Ah, a bagulha é muito imponente, mané. Caralho! Também com o pé de cristal. O piso é todo de mármore, trabalhado com mosaicos marroquinos, cadeiras lindas de madeira, uma mesa de prata. E deu uma travada a câmera ali, eu fiquei doidão, é brincadeira. Aqui fica o concierge e pra cá fica a recepção, onde eles cuidam de todo o check-in, dos detalhes de registro dos hóspedes, toda revestida em madeira pintada à mão. Aqui uma foto do rei Mohamed VI, rei do Marrocos, que é o proprietário desse hotel magnífico. Vou falar mal do rei, né, doidão? Tá louco? Aqui fica o Riad, onde estão os restaurantes gastronômicos do hotel. Vamos lá dentro pra vocês conhecerem também. Exato. O fico da gama, vó, o fico da gama, vó, o fico da gama. Obrigado. Caralho, bebida pra caralho. Bonito, vamos pô, só 3 acertos Um espelho dentro do espelho, né Gosta essa... Pô, outra cultura, né, mano? Outra parada, né? Tipo esse chazinho aí. Até agora, vou ser sincero. Nada me chamou atenção assim pra caralho, tá ligado? Legal, mas também... Nada especial. Agora vocês vão conhecer o meu riad em detalhes. O riad prestígio de 450 metros quadrados. Gente, eu quero apresentar vocês ao Jalil. O Jalil é o meu mordomo. Ele que vai cuidar de mim durante a minha estada aqui no Royal Mansour. Ele é o mordomo do meu riad. E ele acompanha o carioca no mundo. Jalil, bonjour. Bonjour, monsieur du monde. Bienvenue dans votre riad. Merci. J'ai raconté nos amis que... O cara tava com pressa, tu viu? O cara nem ficou ali, pô. Pra ouvir a apresentação, eu saio empurrando a porta. Deixa eu já me contar a história dele. Pelo amor de Deus. O cara pica, tá? C'est magnifique. Vamos lá. Olha que lugar lindo. Aqui já, na entrada, tem essa fonte com água. Esse barulhinho d'água que vai relaxando, vai dando... Pô, o caralho é bonito. Eu não gosto desse barulho não, tá? Uma sensação de paz, de tranquilidade. Essas paredes, olha que lindo. Então, assim, pra dormir, fica esse barulho? Dá vontade de mijar mesmo. É lindo. É uma obra de arte. Me serviria de aprecição para você, monsieur du monde. Ah, merci beaucoup, Jalil. Je vous en prie. Bom, mas o local é bonito, tá? Vamos conhecer o meu riad? Olha como são lindos esses ambientes do andar térreo. Pô, maçã. Pô, aí é foda, hein? Toda a gente pega... Maçã é irado, né? Mas, putz... E aí, vídeo de comida? Aí, ó. Aí, ó. Aí é pra se você quiser, porra, trabalhar, né? Beleza. Lareira, né? Se é muito frio. Jogo de xadrez, se tu for maluco. Se quiser jogar no meio das férias no xadrez. Pô, subindo agora para... O andar das suítes. Pai, frio lá? Não tem um ar-condicionado não, hein? Tem? Ah, e só janela aberta, o caralho. Existem... Faz frio? De noite é frio? Três ambientes diferentes aqui no segundo andar. Entendi, desculpa, então. A minha suíte... Ó, mó camão, tá? Esse telefone fixo é a doideira, mano. Mas tudo bem. Essa sala de estar e a segunda suíte. Quando a gente... No hotel tem que ter, né? Não adianta. Caminha aqui pelos corredores. Existe esse guarda-corpo que forma uma espécie de varanda que dá para o pátio interno. Nessa suíte, uma janela. E esse trabalho em madeira, que é típico do Marrocos e de outros países árabes, chama-se Muxa Lahab. Muxa Lahab. Para cá fica a minha suíte. Esse é o meu quarto. Pô, mas assim, com todo o respeito... Calma aí que eu não estou entendendo legal, né? É meio que um apartamento para você, né? Tu vê o pátio central do teu apartamento, é isso? Pô, essa pô tem uma pegada de um filme de James Bond, né? Parece que o 007 vai entrar ali correndo um tiroteio do caralho ali, vai destruir toda essa madeira, ele vai dar um tiro, vai acertar o cara, os caras vão errar todos os tiros. Ele vai se jogar lá embaixo, vai ser uma doideira, vai se engalfinhar com o mordomo dele, sai na porrada. Doideira, né? Mas é bonito, é bonito. Olha que cama mais linda. Com essa parede de gesso, também com esse trabalho marroquino. É deslumbrante. É bonita, essa cama é bonita. Quieto, ilustre. Tanto detalhe. Aqui na mesinha de cabeceira, o controle das luzes, com dimerização. É uma Evian? Para a gente ver diferentes cenários. Esse cartão... Peraí que é a pior água do mundo, o Evian, tá ali. É sensacional, porque ele... Lembra que você pode ligar a qualquer momento para o número 9 e fazer uma solicitação, e eles vão atender qualquer uma. É um lema do hotel. Eles atendem qualquer solicitação, providenciem o que você precisar, contanto que não seja nada ilícito, lógico. 007, para lá de Marrakech. Cara, é um título absurdo. Esse é o banheiro da minha suíte. Suíte é uma banheira, louco. Eu gostei muito que os amenities de toalete que eles usam são da Marroqu Marroca, que é uma linha de cosméticos marroquino excelente. Marroqu Marroqu. Isso é muito bacana, né? Porque é uma oportunidade da gente descobrir novos... Aqui no Brasil seria Brasil, ziu, ziu. Já existe. Enfim, é o senso da descoberta que faz com que a gente viaje, queira conhecer novos países, novas culturas. Muito legal. Eu preciso mostrar para vocês também as pantufas. Maneiro. Que tem um design marroquino. Olha que legal. Pantufia é maneiro. Não tem banheira, mané. Olha só. Mas é bonito pra caralho. Que chuveiro maravilhoso. Imponente. Ih, tem espelho? De cá, a banheira. Não tem banheira o caralho. Isso não é nem a banheira. Isso é um caralho. Aí cabe até o pai, filho. Isso não é nem a banheira. É um bagulho porra. É um terreno maldinho, filho. Sai de banho. Ah, esse aqui é pra colocar na banheira também. Olha os armários, gente. Olha o closet. Trabalho em madeira. Que espetáculo. Olha o detalhe das luzes aqui iluminando o cabide pra gente poder enxergar a roupa. Nessa penteadeira, duas portinhas revestidas com couro de avestruz. E aqui dentro... Couro de avestruz? Mas pra que ir? Pra que mataram avestruz pra ir? Pra botar um bagulhinho? O alcorão. O livro sagrado da região muçulmana. Mexe não, paizão. Sagrado. Olha a brincadeira errada aí, Jaime. Pelo amor de Deus. O bagulho tá fechado dentro do vidro. Por favor, gente. Que isso, Jaime. Evita isso aí. Olha que lindo. Aí, ó. Tá lá. Não, beleza. Deixa eu tranquilo. Não vão nem perceber. Uma toalha e um tapete pra yoga e alongamento. Olha o acabamento das madeiras. Muito espelho, Casimiro. Se o cara tiver pau pequeno, passa mal. Vai ver de todos os ângulos. Isso é verdade. O puxador e o revestimento em couro. Aqui em casa eu retirei todos os espelhos. E um detalhe. Essa gaveta é impressionante. Com o logo do Royal Mansour no vidro em alto relevo. Bonito. Desse lado, uma caixa que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Tem que levar pra casa isso aí. Essa caixa é pra você deixar os seus sapatos pro mordomo engraxá-los. É pra você levar o seu sapato embora. E devolvê-los aqui na suíte a qualquer horário do dia. Pra cá fica o cofre. Inclusive com um porta... Porta-joia. E tomada. Se você quiser deixar o seu laptop carregando, por exemplo... Ô, louco! Maneiro isso, tá? Qualquer equipamento dentro do cofre guardado, você pode deixar. Vamos continuar em direção ao próximo quarto. Aqui está a segunda suíte do Riata. Olha o detalhe das portas. E essa segunda suíte... Essa é pra se o casal brigar, né? Aí dorme um bunda com bunda. Cada um vira uma bunda pra um lado e dorme. Tem duas camas de solteiro que podem ser transformadas numa cama de casal. Isso é a maior furada que tem. Já expliquei essa porra. Não pode ser transformada em cama de casal. Porque você vai deitar nessa cama... Eu deito aí, eu sou gordo, eu vou pro meio, eu afundo aí, eu caio no meio dessa... Desse vão aí entre o trem e a plataforma, hein? Não dá certo essa porra de juntar cama, hein, cara? Tu vai acordar com o braço formigando no chão gelado do teu quarto. Não faz essa merda. Isso aqui é uma de solteiro, não é cama de casal. É lá, porra. Não cai nesse truquezinho, não. Essa cama é toda de couro. Mas é bonito. Bordada com fio de seda. Sem dúvida. E aqui está... Aí, ó, o banheiro voador, vaso voador de novo. O banheiro da segunda suíte. Mas é bonito. Que teto lindo. E aqui fica o quarto de bagagem. Meu Deus, que que é isso? Aí fica o quarto do... Caralho. Por onde os mensageiros chegam. Reto para o corredor de serviço. E eles chegam pelos elevadores. E entregam a bagagem aqui, nesse quarto, para não precisar passar por dentro do riad. Até a escada. Ai, 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 ó. Aí, ó. Aí. E para lá fica... A tenda berberra. Aí é forte, hein. Eu acho bem marroquino. Essas poltronas. Aí é foda, hein. As preguiçadeiras. Esquece, porra. A minha piscina. Nossa, essa piscina. Detalhe, é aquecida. Cara, isso é muito forte. Que tal? Olha, paga. Mano, esse teto. Caralho, teto maneiro, tá? Teto do MM. Pô, isso aí os caras foram moleque que botou ali, ó. Só andaria pelado. Que lindo. Aqui, nesse controle, que eu vou mostrar para vocês, eu posso colocar o não perturbe, caso eu não queira ser perturbado. Isso daqui, esse controle tem em todos os ambientes do riad, tá? Aqui eu posso controlar o ar-condicionado. Forte. As luzes. E agora eu vou abrir ou fechar o teto. Que tal? Abre. Vamos abrir? Abre. Esse teto de vidro é retrátil. Isso é doideira. Aí é doideira. Caralho. Você pode abrir e fechar. Fechar como você preferir. Você pode deixar o teto aberto. Olha isso. Muito foda. Muito foda. É por aí que o James Bond vai entrar, inclusive. Anoiteceu. É, anoiteceu e não tem nenhuma televisão em nenhum dos cômodos, né, Jaime? Isso que é foda. Só no carro, né? Achou que eu não tinha percebido? É brincadeira, né? É uma loucura. Porra, vai subir com o carro pro quarto pra ver televisão? Não dá, né? Porra, vai querer ver um jogo do Vasco no fim de semana? Não vai conseguir? Porra, não dá. Eu não vi televisão nenhuma, né? E o meu primeiro jantar aqui no Royal Mansour vai ser no restaurante La Grande Table Marroquaine, que vocês já viram durante o dia no início do vídeo. Ele foi eleito o melhor restaurante do Marrocos em 2022 pela premiação The World's 50 Best Restaurants. Vai ser uma experiência de alta gastronomia marroquina. Ah, não, não, não. Mas aquela TVzinha que eu falei que tava passando comida, aquilo é uma TV ridícula, né? Aquilo é uma TV de notícias. Aquilo é uma TV no quarto, né? Brincadeira. Aquilo é uma TV ridícula. Porra, coquinha KS, hein? Coquinha KS, hein? Todo mundo sabe que a coquinha no vidro é muito mais gostosa, né? Ganha ponto pra caralho isso aqui. Olha só. Olha só. Que legal. Que bacana, hein? Marroquina. E uma coisa eu preciso dizer aos marroquina. Porque eles são extremamente sofisticados e ligados aos detalhes. Eu preciso... Caralho, bonito, né? Vou mostrar pra vocês a mise en place desse restaurante. Com essas taças d'água pra caralho. Os talheres São Cristófilo. Em cada lugar do hotel que a gente vai, o talher muda. Isso é uma porcelana de limoges. Eu pego o garfo com a mão direita, né? Só pra constar. E é simplesmente fantástico. Ah, eu preciso dizer o seguinte. Lembrando que a gastronomia desse restaurante é assinada pelo chefe Yannick Alenot, que é o chefe três estrelas do Michelin na França. Comeu ali um famoso, né? Pedacinho de porra nenhuma. Opa! Isso é o que é um... O que é isso, Jaime? Me explica tudo. Camarão? Descargou? Abobrinha eu não curto muito não. O cachorro? Mil folhas de quê? Ele não vai falar... O que é isso, cara? Caralho, coxa de humano. Magulho imenso. Ele não tá falando nada. O que é isso? Quando corta com a colher é a loucura. Caralho. E a música é ao vivo lá, tá? Olha o pãozinho, olha o pãozinho. Esse ele gostou, caralho. Até fez o... É o melhor cordeiro que eu já comei na minha vida. Cadê o... Falta o rodelanzinho, falta não? Melhor, mas assim... Vamos parar. Aí eu gostei do comentário dele. Comentário Alegre. Cadê a KSzinha, Jaime? Ela tá bebendo vinho. Pô, Jaime. Pede uma KSzinha gelada, porra. É outra parada, né? Vinho é... Maravilhoso. Quando tu tem oportunidade de tomar uma KS... Deixa o Jaime dar a garfada aqui, senão... É... Porra, vai ficar com a comida lá. Vinho tem em todo lugar, irmão. Vinho tem no Brasil, tem a porra toda. Tá ligado? Uma KS, você não encontra mais por aí. Tá acabando. Tá acabando, irmão. Tá ligado? Tá acabando. Outra também. Não tomou uma mimosa? Não tomou uma mimosa, porra. Cadê a mimosa do Jaime? Hum, o que é isso? Sucrilhos que é louco gigante? Com leite? Vamos, chazinho de... Chazinho de quê? Isso é pra digestão, né? Isso é meu folha com leite, né? Delicioso. No dia seguinte... Faltou o Jaime falar mais do que prato, né? Sentir essa saudade, Jaime. Não é uma crítica, é um feedback, né? Só um... Pô, queria saber o que que o... Qual foi o cardápio? De repente, os caras nem falaram também pro Jaime, né? O meu café da manhã vai ser ao ar livre no jardim, junto a essa fonte. Pedir ovos... Aí, ó. Aí, ó. Aí, outra coisa, hein? Benedicto com salmão e também cesta de pães, prato de queijos... Pô, esse queijo é brincadeira, hein? O que aconteceu com esse queijo? Pô, o queijo vem vindo, vem... Cereais e... Cereal, não. Urte natural. Urte... Croissants. Essa é forte. Geleias. Pô, aí, isso é forte. Muffins, prato de frutas... Mistinho, não? Mistinho? E birchle-michle com banana... Quem? Geleias, muffins, prato de frutas e birchle-michle com... Birchle-michle? É, maçãzinha, né? Banana e maçã verde. Mano, eu não trouxe um misto quente, não trouxe uma salsicha, não trouxe um pão de queijo. Não trouxe um nescau-bol, né? Um famoso nescau-radical, né? Não trouxe um todinho. Eu quero lembrar que vocês podem reservar o Royal Mansur através da Carioca no Mundo Experience. A gente cuida de todos os detalhes... Um Mirabel, né? Um Mirabel. Como upgrades, amenities VIP e algumas outras surpresas que eu e a equipe da Carioca no Mundo organizamos... Um dia eu vou fazer essa brincadeira, né? ...neste hotel. Fala com a gente. O nosso contato está aqui no descritivo desse vídeo. Lembrando que a Carioca... Na hora do Bichle-michle, quando ele foi comer o Bichle-michle. A Carioca no Mundo Experience é uma parceria entre o Carioca no Mundo e duas das melhores agências de viagem de luxo do Brasil. A Predator e a Travel Place. A gente está esperando o seu contato. Coisa boa. O Royal Mansur abriu suas portas em 2010. E em... O cara vai comer um Mitsubishi com maçã. Toma aí, cara. Pelo amor de Deus. Em 2015, ele fez uma extensão no jardim. Que é essa área que nós estamos visitando agora. O hotel ocupa uma área de seis hectares. Seis hectares? Dois hectares foram reservados para os jardins. Esse corredor de flores e árvores com passarinhos cantando... Bonito. ...nos leva até a piscina. E olha que coisa linda. Essas árvores, gente. Eu vou ser honesto, tá? Vou ser particular... Olha só. Eu, particularmente, eu não... Eu não... Se eu tenho uma piscina no meu quarto, eu não saio do meu quarto, né? Por que eu vou na piscina do hotel se eu tenho uma piscina no meu quarto? Porra. Não dá, né? Tem como. Dessa árvore. Olha essa oliveira. Cheia de azeitonas. Caralho, cheia de azeitonas, tá? É tudo tão bonito. Caralho, come uma azeitona dessa, umas três, umas quatro. Quatro, sobe a tua pressão lá pro caralho. 30 metros de comprimento e 20 de largura. Aqui, em volta da piscina, eles têm sete pavilhões. Dois deles são grandes para até quatro pessoas e cinco pavilhões para dois hóspedes. Você pode reservar pra passar o dia. Mesmo que não esteja hospedado aqui no Royal Mansour. E o valor para duas pessoas é de 350 euros. E o pavilhão para quatro pessoas, 550. Tá incluído. O pavilhão, você passa o dia todo aqui curtindo a piscina. O almoço também tá incluído, exceto as bebidas alcoólicas. Por 550 euros é o famoso quatro conto, né? Quase. Primeiro, você tem que estar no Marrocos, né? O que é muito importante. Isso aqui no meio do jardim chama-se Atelier de l'Artiste. É um lugar onde uma artista plástica, aqui de Marrakech, propõe uma terapia através da arte, que começa com uma sessão de meditação, depois você pode fazer a sua própria cerâmica, aprender a caligrafia árabe, juntar um quadro. Maneiro. É sensacional. Eu sou contra essas palhaçadas, vou ser sincero, tá? Por exemplo, se eu for num bagulho desse, é aquela cena de filme comédia romântica bem ridícula, que a mulher puxa o marido, vem, vai ser legal. Aí o cara fica lá com uma cara de cu, fazendo a porra da pintura. E a mulher tá se divertindo horrores. É isso que aconteceria comigo. Mas no fim das contas, é divertido a parada, né? Tipo, porra, dá uma pintada, né? Fala mó dar uma pintada, né? Pinta como eu pinto, né? Brincadeira, o caralho é quatro. Agora, é maneiro a caligrafia, a argila ali, fazer a tua cerâmica. Isso é do caralho, eu acho isso do caralho. Eu acho isso legal. Eu sou famoso, tipo assim, porra, não quero ir porque eu sou um velho chato, mas quando eu chego lá, aí eu dou a vida, tá ligado? Aí vai ser legal. Tem jeito. Já tô ali, tô na chuva, né? Aí vai ter que ser uma pintada maravilhosa. Essa aqui é a horta, onde eles plantam o que é utilizado na cozinha do hotel e no spa também. Infusões, óleos, que máximo! O cheiro desse capim-limão, gente, que delícia! Tá aí. Pé de limão. Essa é a área onde são plantados os legumes. Olha o espaço e o cuidado com tudo. Olha, ele acabou de colher aqui no jardim. Isso daqui é utilizado para o chá marroquino. E o que é o seu nome? Abdurrahim. Abdurrahim. Adrahim. Eu sou Jamie. Jamie não, é Jaime. E o que é o seu nome? Abdurrahim. Abdurrahim. Adrahim. Eu sou Jamie. Casimiro. Nice to meet you. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eu tô aqui com esse senhor simpaticíssimo. A gente não tá conseguindo se comunicar tanto, porque eu não falo árabe. Pô, maneiro, tá? Maneiro, tá? Pô, esse cuidado que ele tem com o ser humano. O ser humano. Pô, é muito foda. Maneiro, mano. Votre jardim. Bravo. Tem jeito, o homem é do povo, pô. Caralho. Se o Jaime não for meu ministro da cultura, fodeu. Quando eu for eleito presidente, né? Lá em 2000 e chama o meu nome. E lá vai fumaça. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Olha que simpatia, gente. Ele cuidando aqui desse jardim, colhendo as coisas na hora, na horta. É maravilhoso isso. Eu fiquei amigo do jardineiro e tô ganhando um tour especial. Ah, cuscuz. Ah, c'est pour le cuscuz. Ah oui, le courgette. Abóbora, né? Famosa. Olha o tamanho dessa abóbora. O tamanho normal de uma abóbora. Pra fazer cuscuz. Marroquino. Que delícia. Aí é cuscuz só, Jaime. Aí é só cuscuz. Gente, o cuscuz tá pronto. Tem outra aqui enorme no meu pé. E outra logo ali. Gigante. Merci. C'est bonjour. C'est bonjour. Que barato. C'est fantastique. O Zalito tá me levando pra descobrir uma técnica marroquina de fazer esses mosaicos. Essas cerâmicas. Pô, isso é bonitão, tá? Pô, se a minha mãe chega num lugar desse, ela desmaia, mano. Se a minha mãe tem uma oportunidade de fazer um mosaico marroquino, ela passa mal de alegria. Que revestem as paredes lindas chamadas zeliz. Vamos lá com ele. Gente, eu tô na sala onde eles fazem, onde eles produzem todos os zeliz que vocês veem nas paredes do hotel. Que são esses azulejos marroquinos. Ele pode, por qualquer motivo, quebrar. Pô, mas papo reto. O cara tem que ser muito hábil, filho. Pra dar uma brincadeira dessa, tá? Ele precisa ser... Vai ter que ser foda. É instituído por um outro, ou por desgaste. E esse senhor é um artesão que se ocupa disso. O zeliz é uma técnica marroquina de azulejo. Aí fez o F, né? Faz o F. E ela passa de... Ela é transmitida de geração em geração. Como na religião islâmica, eles não podem reproduzir figuras humanas, eles fazem formas geométricas para poder decorar as paredes das casas dos... Não sabia dessa situaçãozinha aí de não poder usar forma humana. Maneiro, quer dizer, maneiro a saída dos caras, né? Fazer um bagulho de forma geométrica. Os prédios, enfim. E aqui do hotel também. Nunca tinha percebido isso na minha vida, né? Olha que maravilha de trabalho. É todo o manual. É tão bonito. É tão bonito. Impressionante. Muito obrigado. Obrigado. O cara não tem de porra nenhuma. Hoje o almoço vai ser aqui no Le Jardin. Muito obrigado. Ó! Caralho! Aí é forte, hein? Tem muita coisa forte aí, hein? Chegou tudo junto, né? Tipo, várias mãos. Parece desenho. Caralho, é tipo um hotzinho? Um hotzinho do chefe? Um rollzinho? Caralho! Ai, puta que barulho! Tô cheio de fome, cara. Eu sabia que eu comi pouco. Aqui é uma salada de frango, carpaccio de salmão marinado com yuzu, uma picanha, um black cod, camarões com arroz, uma picanha, caralho, um black cod, um black cod, camarões com arroz, branco, legumes, que são todos da horta do hotel, que eu tô maravilhado. Achei que fosse um pão pra tu tacar um cachorro quente aí dentro, um hot dog, mas tudo bem. Pão recheado com cenoura e esse outro com beterraba. Ah, é pão mesmo, já tá recheado, né? Essa massa que parece um pão, ela é feita apenas para envolver o legume e colocá-lo na brasa. Caralho, esse pão deve estar o aço, doidão. Crocantinho. Feito no carvão. Não se come essa massa. A gente come apenas o legume que tá aqui dentro. Ué, por que não? E eu vou pegar com a mão, assim, merci, monsieur. Olha essa batata, gente, olha que maravilha. E por que você não pode comer o pão? On le met comme ça, a gente coloca aqui, olha que delícia. E on mange comme ça. Olha que coisa sensacional. Não sei nem se é com a colher ou se é com garfo, porque é a primeira vez que eu vou comer uma batata assim, mas eu tô tão maravilhado, porque é uma descoberta. Isso aí vende na batata inglesa ali no shopping, Jaime. Tem uma batata inglesa no shopping ali, uma batata recheada ali, cara. Tu paga R$22,00, vem recheada com estrogonofe e um guaravita, porra. No shopping, bota fogo pra shopping. Só tu subir as sete escadas que tem lá do caralho a quatro, tu chegar lá no sétimo andar, tem essa porra batata inglesa, porra. Caralho. Essa batata é marroquina, a única diferença é essa, mas é de fora igual. É uma batata doce. Ah, batata doce lá não tem, não. É batata batata mesmo. É batata. Batata inglesa. Espetacular. Sem nem dizer. Tudo. É tudo mesmo. Não gostou. Bate pro camarão. Sei que vocês estão curiosos pra... Não deu mais uma dentada, vai embora, vai embora. Não gostou lá. Vou experimentar os outros. Eu vou fazer o seguinte, vou começar por aqui. Por esse ensame que é... O que é isso? É o bagulho que eu falei, né irmão? Porra, tu vai pra porra, tu vai pro Marroquia pra comer batata? Batata tem aqui em todo lugar. Não tem jeito, cara. É doideira. Leva um limão confit. Deixa eu botar essa batata pra cá. Eu quero descobrir isso junto com vocês, de roubá-lo. Eu vou contar pra vocês o seguinte, é o melhor, juro, de ensame que eu já vou na minha vida. É indescritível. Caralho, ele ficou, né? Ficou malucão, ele. Black cod. Sempre que... Black cod, quando tem no cardápio, eu pego. Isso, é peixe? É peixe? É impossível eu não pedir um black cod. E eu tô entendendo que eu tenho que colocar esse molho aqui junto. Pra entender. É peixe. Ele voltou, voltou gostoso, voltou gostoso. A batata ele não curtiu tanto, não. Não sei. Tá tudo delicioso. Cheers. Santê. Ai, errei por um... Tô amando aqui nesse hotel. Feliz da vida de Time Marrakech. Tomara que vocês venham conhecer, com a alma sua, experimentem tudo isso, porque é uma experiência única. Santê. Pô, não vai falar do resto? Eu queria picar o camarão. Olha isso. Não faz isso comigo não, velho. É marshmallow? Chocolate, comenta. Ai, eu gosto. Ai, quebrou. Quebrou tudo, hein? Ai, maestro Billy só na caixa do cadeirão. Puta que pariu. Não faz isso não. Chocolate ele adora, velho. Chocolate ele adora. Pô, olha a cara dele, irmão. Olha a alegria dele, ó. Nossa, esse esquece. Esse ele vai amassar. E o gostinho de menta. Forte, né? O retrogosto, né? Vem no final. Vem junto. A menta que eu vi na horta do hotel. Muito forte. Isso é muito maneiro, tá? Agora vocês vão conhecer o Grand Riyad, que é a vila presidencial aqui do Real Mansur. Só por explicar. Com 1.800 metros quadrados de área totalmente privativa. Esse é o acesso do Riyad para a área comum do hotel. Mas existe também um portão de acesso exclusivo, por onde os hóspedes chegam sem precisar passar pelo hotel. É o único Riyad de todo hotel com 4 quartos. Gente, 4 quartos e 1.800 metros quadrados. Moleque, é muito foda isso, tá? É bastante espaço, né? É mesmo. Vamos ver como é que é aproveitado, né? Esse espaço. Sejam bem-vindos. Bonito, a luminária. Olha que maravilha. Aí, ó. Aí, 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 aí. Eu conto aí, ó. Olha lá. Os doces que eles colocam aqui na chegada. Esse é o quê? Um brownizinho? Esse é de pistachio com folha de ouro. Pistachio com folha de ouro. Pistachio com folha de ouro dentro. Acabei de... Ah, mostra os outros. Reparar que tem um elevador ali. Bonito pra caralho o elevador, tá? Bem na minha frente. Portanto, além das escadas, os hóspedes daqui desse Riyad também contam com um elevador privativo. Todos os Riyads... Bonito, tá? ...tem essas salas que se comunicam. Vamos começar por aqui? Gente, olha essa sala de jantar. Que espetáculo. Pô, muito doido, né, cara? Que sensacional. O talhé é diferente lá do almoço que eu vi, tá, Jaime? Pediu pra reparar. Vamos abrir mais uma porta. Cadê? Uau. Pô, muito foda. Sala de estar. Muito maneiro. É um verdadeiro... Ó a TVzona ali, ó. A lá que eu falei, porra. Achamos o nosso quarto. Pô, pelo visto, ali atrás tem uma piscina muito foda ali. Aqui fica a piscina privativa do Riyad. Aí já é... Aí é putaria. Se coloca uma televisão aqui, uma televisão aqui, eu não saía dessa piscina nunca. Eu ia ficar tão enrugado nessa piscina que ia parecer um saco de um velho. Não ia levantar nem pra cagar. Puta que pariu. Parece que arrasa pra caralho, né? Piscina esquisita do caralho. Parece que ele arrasa lá. É aí que tu pega a boba, hein? O Riyad tem uma piscina privativa e jardins também. Olha lá. Moleque, quem diz que isso aí é... Pô, tá maluco, pô. Essa aqui é... Essa piscina é rasa. Impressionante, né? Esse é o escritório. Escritório bolado, tá? E pra cá fica uma outra sala. E o banheiro, hein? Tem um bar privativo. Que tal? Caralho, maneiro. Maneiro. Vamos seguir pro próximo ambiente? Porra! Uma sala de sinuca. Aí é forte, hein? Pra dar uma gastada? Que coisa linda. Olha esse piso de mármore branco, com detalhes em verde. O tampo da mesa nesse tom de bege. Bonito. Que coisa mais elegante. Elegante é a palavra mesmo. Eu vou subir pelas escadas, porque eu não tô resistindo ao que eu explodir isso tudo com detalhes. Disposição. Já na disposição. Chegamos aqui no segundo andar. E eu vou começar mostrando o segundo andar pra vocês pela suíte principal, que eles chamam de King Bedroom. Quarto do Rei. Caralho, é bonito. Isso é TV. Caralho, cara. TV apoiando ainda? Isso não dá, mano. 2022 não tem cabimento. Não tá na parede. Eu começo a abrir. Não tem cabimento em 2022. Uma televisão estar apoiada numa mesa. Isso não dá. As portas e vou... Duas TVs? Só vi uma, mané. Ah, não. Tem uma pra cá, mas vai lá. Mas não dá. Mas foda. Importante. Gostei muito dessa... Muito bacana. Dá pra botar, inclusive, dois canais diferentes. Um jogo de futebol ou um jogo de basquete. Um jogo de futebol americano ou um jogo de futebol. Empurra um pouquinho esse móvel pra lá e um pouquinho aquele móvel pra cá, que você vai ter uma tela dupla. Muito forte essa estratégia. Nenhum marroquino pensou. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, né? Gente. Eu começo a abrir as portas e vou encontrando outros cômodos. Caralho, do nada ele acha uma sala, né, mano? Mais uma sala, mais uma sala, mais uma sala. Saí do quarto e já tem aqui uma sala privativa com um escritório. madeira em volta das paredes, uma lareira pra cá. O que é que tem pra cá? Olha lá, olha lá, ó. O que que é isso? Isso é o chuveiro doidão. Porra, bolado, hein? Com uma poltrona. Essa poltrona é do caralho, hein? É um banheiro de rei. Banheiro de rei. Papo reto. Caralho. Olha o box. Cadê o trono? Cadê o trono? Pra dar uma cagória. Cortina de seda. O que eu ia cagar de água, essa cortina de seda, é brincadeira. Ia voar água pra puta, tua puta que pariu pra porra toda. Ia voar água nas janelas, na... Nossa senhora. E esse chão aí? Se cai uma água, essa porra vira um sabão, hein? Tu vai pro caralho. Se o tropeço escorrega aí, fodeu, hein? Um quarto de vestir. É um quarto de vestir. Com esse tamanho todo. Pra cá, nessa porta, Traz essa porta, fica o banheiro principal da suíte. O quê? Aquele não era o banheiro principal? Ué, eu não entendi. Como assim? Eu tô impressionado. Aquela era a sala de banho, será? Não, não é. Ué. Nunca vi um pé direito tão alto em nenhuma ducha que eu já tenha filmado ou visto na minha vida. A banheira. Caralho, mané. Aí é forte demais. Mas também é uma doideira isso aí do caralho. Puta que pariu. É, mas tá bonito pra porra também. É, porque é mais um... Ali é pra tu deitar nu. Ali é pra tu ficar pelado. Se você deitar ali vestido, tu tá ousando mal, tá ligado? Tem que sair dali do... Sai da piscina, deita ali nu. Pensa na tua vida, porque tu é milionário, né? Tu é milionário, desculpa. Aí tu fala, caralho, sou milionário. Volta pra piscina. Isso é muito pica, tá? Agora dá uma onda do caralho. É tudo muito, muito, muito impressionante. Gente, tem uma televisão. Por enquanto você toma banho de banheira. Tem também uma televisão aqui e uma poltrona. Se você preferir sair do banho e ficar sentado assistindo televisão. Não, mas é que só se tu for um... Fudeu, pô. Só se tu... Caralho. Pelo amor de Deus. Deitar de cabeça pra... Sentar de cabeça pra baixo. Essa cadeira é inútil. Essa cadeira é inútil. Isso aí é claramente pra tu apoiar uma bebidinha enquanto tu vê a televisão, né? Isso claramente é... Isso, pô. Tá ligado? Pô. Não tem como. Que tal? Vamos continuar. Gente, é muita coisa pra descobrir. Vai embora. Para não. Colocar um notebookzinho ali, né? Bem bonito. Com uma cama parecida com a minha. Parecida. E tem esses armários de madeira aqui. Essas portas lindas. Que lembram as janelas do Riad. O banheiro da suíte. Ué? Eu não tô entendendo, cara. Tem quanto banheiro? São quatro suítes, né? Reparem que cada suíte, essa aqui é a terceira que eu tô visitando, ela tem uma decoração diferente. Essa cama é bonita. Parece ser confortável. Bom, antes de chegar no terraço, vou mostrar pra vocês o seguinte. Que esse... Minha área preferida. O Riad tem uma academia própria. E aqui do lado da academia, uma jacuzzi. Nossa, caralho. Aí. Uau. Forte. E aqui... Puta, muito foda, mano. Chegamos no terraço do Riad, que além daquela piscina lá de baixo, tem mais uma. Aqui em cima. Isso aí é pro Big Brother de Marrocos, né, irmão? O agulha é muito grande, pô. Caralho. Olha a sala de cinema. Ah, eu já não gosto. A poltrona pequena. Mas a tela é forte, hein? Isso aqui é brincadeira, pô. Pra tu cabecear o filme, essas duas da frente? Que isso, gente. Calma aí, pô. Eu tô subindo já pro quarto andar, pro quinto andar. Que espetáculo. Olha a vista. Caralho, isso é maneiro, tá? Se o James Bond não correr por esses telhados aqui atrás de alguém, é uma loucura. Do bandido, do traficante internacional, sabe? Se ele não atirar nesse jarro, e estourar esse jarro, acabou também. Preparem-se pra entrar no melhor spa do mundo. Ih, do... Ô, louco! E provavelmente o mais bonito também. Caralho, fode. Aí, doideira, tá? Um spa, como todas as demais áreas do hotel, foi concebido em forma de riado, com esse pátio central e uma fonte bem no meio. muito lindo, tá? É muito lindo, tá? Aqui você pode também comprar produtos da Marroque Marroque e de outras marcas internacionais, mais como a Sisley. Sisley? Goiá desenhou uma bolsa exclusiva para o Royal Mansour. Conta essa brincadeira. Bonita essa bolsa. Inspirada no spa do hotel, a mesma trama. Bonita. Cadê? Cadê o valor? Cadê o valor? O que a gente vê no spa do hotel. O Louboutin também desenhou uma babush para o Royal Mansour. Ela é exclusiva. Caralho, mó biqueira do cara. Se pega no bico, hein? Mal que o bico do Ronaldo na Copa de 2002. Inspirada nos desenhos, nos mosaicos do hotel. Olha que linda. Não tem um creminho da Avon? Papo reto. Não tem um creminho da Avon? Caralho, isso aí é pra lutar, né? Também desenhou o roupão. Olha lá, cara. Parece que esses caras que entram no UFC, né? No Whindersson Nunes e vai entrar pelo taco popó. Que é utilizado no spa do hotel. Que estão disponíveis na boutique em amarelo, azul e vermelho. Demais isso. E esse é o salão de beleza. Esse lado aqui é só pras mulheres. Caralho, aí. Pô, coisa... Aí. Coisa de cinema, hein? E aqui é o lado masculino. Só pra dar uma régua máxima. Pra cá fica a sauna. Caralho, mano. Que loucura! Aqui fica o restaurante do spa. Imagina isso. As pessoas podem almoçar, jantar, tomar um chá. É, só tem quatro lugares, né? Isso que é um foda. Piscina coberta. Uma área de relaxamento, um oásis. Cara, mó doideira, né, cara? Perfeito. Lançar um disfarce low de cria. Olha que lindas essas tramas. Moleque, isso é muito bonito, né, mano? O efeito que dá, né? Caralho. Muito imponente, né? Você pode ganhar o prêmio de melhor amã no World Award Spa e também considerado... O caso é falando de régua máxima me pega? Eu li o comentário do cara aí, cara. O melhor wellness retreat do Marrocos. O maior o quê? Bem considerado o melhor wellness retreat do Marrocos. O wellness retreat do Star. Eu vou fazer um tratamento facial com uma marca australiana chamada Intracelphicals, que é maravilhosa. É uma das melhores marcas de cosméticos que existe no mundo. Orgânica. Espero sair daqui com 10 anos a menos. Que isso? A Teresa estava me explicando que esse tratamento... Vamos ter uma tattoo? É tão avançado que ele elimina a necessidade de cirurgia plástica. Caralho, olha só, velho. Tô vendo aqui a diferença porque eu já fiz a aplicação desse lado, do lado direito, mas eu não fiz do esquerdo. É uma diferença, Teresio. Você... Você... Você é magia. Vou lançar essa, hein? Vai, vai ficar enjoado, hein? Na minha última noite no Royal Mansur, eu estou de volta ao Riad dos Restaurantes para jantar no César. Eu já falei essa porra, cara. O dia que eu tiver a oportunidade de ir num spa, fazer uma massagem muito doida dessa aí, eu vou cagar. Eu vou ficar tão relaxado que eu vou me cagar. Eu preciso. Já tive a oportunidade, Bolívia, inclusive. Já fui em hotéis que ofereciam essa brincadeira aí e eu peidei. Não fui. Mas eu tô precisando, irmão. Puta que pariu. Pai tá moído. Tô velho, né? De culinária italiana que leva a assinatura do chefe italiano Três Estrelas Michelin, Massimiliano Alaymo. Massimiliano Alegre. A inspiração da decoração vem dos Palazzos de Veneza. E reparem nos vários itens de Murano sobre as mesas. Destaque para... Hum, bolo de Murano. Para esses pequenos vasos aqui com tomatinhos amarelos. Mas tem também com pimentão vermelho e com maçã verde. Isso é mó doideira, hein? Bagulho... Pei! Esta é a minha mesa. Casimiro? E o jantar começa com pequeno... Ah, cappuccino. O cara achei que era Casimiro, mano. Achei que era o meu nome. Já tava... Já tava avançando já. Pelas delícias, como o mini-rigatone, o cacho e pepe e essa focaccia com bacalhau. Tudo lindamente apresentado. A primeira entrada é uma salada de frutos do mar com sorvete e tangerina. Na sequência, um carpaccio de carne com cogumelos e molho de atum e uma pizza cozida com atum e lula. Eu nunca... Pizza cozida? Não, aí é complicado, hein? Eu nunca comi uma pizza cozida. É bem diferente, é um sabor novo pra mim. Que tá muito lindo. Eu tenho que chegar no quarto e pedir um frango catupiry. Não é um monte de frango catupiry. No restaurante do... Agora, um espaguete com botarga e creme de amêndoas. Mas aí, uma garfada é um abraço, né? E nesta panelinha, um risoto de fígado com beterraba. É, aí é uma questão de uma colherada bem dada, né? Para finalizar, tempura de frutos do mar e legumes e uma lagosta com salada verde. O judiário da lagosta ali, mano. Tem um detalhe interessantíssimo agora na maneira como ela apresentou a sobremesa. Moleque, ele ficou em choque. A cara dele, a cara dele, a cara dele. Tem um detalhe interessantíssimo agora na maneira como ela apresentou a sobremesa. Primeiro que isso é lindo. É um recipiente de murano. Sal de murano, folha de ouro. Caralho, mas eu vou amassar esse sorvete. Não importa de que que é essa pô, hein? Uma aposta maravilhosa, muito delicada, mas o melhor de tudo, um verdadeiro luxo, não está nas peças, mas na forma como ela apresentou. Ela apresentou esse sorvete de pistache como o melhor pistache do mundo que veio da Sicília. Mesmo que não seja, para mim já é, porque está maravilhoso. Eu queria que vocês todos estivessem aqui comigo. Eu também, Jaime. E aí, como é que a gente faz? E agora? E aí, tu vai maltratar as pessoas. Porra, curti muito, mano. É uma cultura diferente, não tem jeito. Talvez eu prefira outros hotéis, talvez. Mas é uma cultura diferente, né? Não tem jeito. A gente tem que também aprender, né? Vivendo e aprendendo, né? Muito lindo o local. O local é muito lindo. Muito. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu. Olha lá. Lá tem pombo também. Os pombo meio birrado, né? Mas é pombo. E até a próxima. Não é pássaro, não. Isso é pombo. Pombinho. Pombinho. Já tinha deixado o like, né? Entendi.